Com uma palestra divertida sobre a escovação dentária, os alunos do primeiro semestre de odontologia da Unisul realizaram o projeto Calouro Solidário. Cerca de 80 crianças da escola básica professora Célio Coelho Cruz, no bairro São João, receberam esta manhã dicas de como cuidar corretamente dos dentes. É muito importante porque nossos alunos vêm de zonas com mais dificuldades. A escola está inserida em uma comunidade mais carente. E muitos não têm acesso, a não ser o posto aqui próximo. Então, para nós, veio muito acalhar essas parcerias que a gente tem com a Unisul, principalmente para ajudar os nossos alunos. Os acadêmicos fizeram uma cartilha de orientação e também entregaram kits de higiene bucal. Além da doação, a iniciativa buscou levar a parte educativa às crianças. E a gente deveria, além dessa parte de distribuição de coisas, fazer a parte educativa. E no nosso caso, muito importante, que é a parte da educação, da prevenção e da promoção da saúde bucal.